Jéssica e Aliesio, o casamento faz bem, é muito bom, e mantê-lo constitui um privilégio. E esse privilégio gera também honra, alegria e com certeza vai trazer saúde, paz e vida longa para vocês, se vocês o conduzirem dentro daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto